Uma história eu vou contar Que faz de um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Zenon Tinha tudo muita calma Mas um dia o caminhão Explodiu aquela roda Mas que barulho que arrumou Em sua porquinha chorou o bezerro Voou o pato, o cão latiu Mugiu a vaca, bateu o cavalo E aquele galo só desnaiou Ouvia, porquinha, o bezerro O pato, o cachorro A vaca, o cavalo O carro, que barulho arrumou E a história se termina E ninguém se esqueceu Como é que foi sucesso A fazenda de Zenon Na fazenda tem sossego Mas se tem um caminhão Tem que ter muito cuidado Que explodiu o bumbum Gritou a porquinha Gritou a porquinha, chorou o bezerro Voou o pato, o cão latiu Mugiu a vaca, bateu o cavalo E aquele galo só desnaiou Ouvia, porquinha, o bezerro O pato, o cachorro A vaca, o cavalo O galo, que barulho arrumou Ouvia, porquinha, o bezerro O pato, o cachorro A vaca, o cavalo O galo, que barulho arrumou Bem cedinho de manhã Quando vai sair o sol Todos juntos na fazenda Inventam uma canção Quem canta é a vaca Com seu chapéu azul Co, co, co Deça a galinha falando alto Na varanda do amor E o que? Os pintinhos amarelos São os que cantam assim Mê, mê, mê É a ovelha que ouve Mãozela pula só em pé Quá, quá, quá Os patinhos na lagoa Começaram a cantar I, pi, pi Na ponta daquele galho Cantam roxinofeliz Diz, pro, 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 pro Diz o sapo todo verde Que falava sem parar Oi, oi, oi O porquinho divertido Cantando a mesma canção Quando cai o sol quentinho Todo mundo vai dormir Mas tem alguém que nessa noite Não para de cantar Não para de cantar Olá 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 Ele beleza é pajarão Um pica-pau louco e uma passarinha Com a gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com o risco da gaita começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com a gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com o bicho da gaita começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com a gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com o bicho da gaita começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau Baila com a gaita passarinha, todos vamos dançar Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está no galinheiro? Não está Está no limoeiro? Não está Está botando ovos? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está no meu balcão? Não está Está no caminhão? Não está Andando cozinão? Não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está com o meu cerro? Não está Comendo no soleiro? Não está Está no chiqueiro? Não está Não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está! Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está! Porquinha, porquinha, foi passear Naquela fazenda e começa a cantar Oi, 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 oi Porquinha, porquinha, foi passear Chega o patinho e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega a patinha e começa a cantar Mu, 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 mu Porquinha, porquinha, foi passear Chega o ovelha e começa a cantar Mu, 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 mu Forquinha, porquinha, foi passear Chega o seu galo e começa a cantar Qui, 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 qui Papagaio e começa a cantar Parquinha, parquinha, chegou de passear Cansada e deitada E apagou Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e Bartolinho canta assim Não, Bartolinho, essa é uma foca! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e Bartolinho canta assim Não, Bartolinho, esse é um pato! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e Bartolinho canta assim Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e Bartolinho canta assim Não, Bartolinho, esse é um lobo! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e Bartolinho canta assim Não, Bartolinho, esse é um gato! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e Bartolinho canta assim Não, Bartolinho, esse é um cachorro! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Martim achou um ratinho Embaixo de um botão, botão, botão Que achou Martim, tintim, tintim Ave é um ratu, tutu, tu Mas que caçululululu Mas que caçulululu Era aquele ratutu Que achou Martim, tintim, tintim Embaixo de um botão, tão, tão Mas que ratinho, mas que pequenininho Mas que brincalhão, tintim, tintim Era o Martim, tintim Escondeu o ratu, tu Dentro de uma meia, iá Dentro de uma meia, iá Escondeu o ratu, tu Que achou Martim, tintim, tintim Embaixo de um botão, tão, tão Meu cavalo, meu bretão, é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Tudo que semeia a colheita Sem horários e sem preguiça Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem gostinha, farriguinha Como a dona farinha Mas de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão, é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa o trator quando não liga Ele é tão forte Como é que pode? Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem gostinha, farriguinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão, é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Se um dia ele ficar velhinho Vamos cuidar Vamos cuidar dele com carinho Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem gostinha, farriguinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor O meu carro tem bucinha Me parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Se cincha a rada Meu carrinho que não para Muito menos cozinhando Vou de passeio 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 Com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade eu vou feliz O meu carro tem bucinha Parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Quando chego na esquina Furei o meu pneu Muita gente cumprimenta Pela cidade eu vou feliz Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz O papagaio Pepe é intrometido Um pouquinho falador Ele é muito espertinho Sempre entra na roda Quando não tem que falar Sobe a sua cabeça, tem penacho grande Deixa penteando, andando, vai E lhe deram de presente aquele grande pente Pra se poder pentear Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar O papagaio Pepe mora nesse canho Livre e muito tranquila Muitas vezes no seu carro sai pela cidade Vai olhando sem parar Com tanto barulho e é distraído Pela rua se perdeu Pela rua se perdeu Mas falando num cantinho Com mais passarinhos Uma vizinha, um ajô Oi meu Pepe Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia! Vamos papar! Vamos papar! Ah! Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro Para não ficar sozinho Ficaram todos olhando As galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro Que chegou tão arrumado Ele ficava com uma Andando ia com outra Ficava apaixonada As galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com o galo O pinguim era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro Procure só o lindo Bem focoso é o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo tem que ter Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro Para não ficar sozinho Ficaram todos olhando As galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro Que chegou tão arrumado Ele fretava com uma Andando ia com outra Ficava apaixonada As galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com o galo O pinguim era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro Procure só o lindo O lindo bem focoso é o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo tem que ter Cuidado com o galinho Que graça Sou ursinho de manhã E abraço e abraço E abraço o travesseiro Começo com o beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou um peixinho Para a água Eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar Ao água Pato, 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 pato Bem molhado Também fico sem sapato Ao água Pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água Pato, pato, pato Que é hora de nadar Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com o beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru E tenho que pular Mas eu não sou peixinho Para a água Eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar Ao água Pato, 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 pato Bem molhado Também fico sem sapato Ao água Pato, 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 pato Logo nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água Pato, pato, pato Que é hora de nadar Ao água Pato, pato, pato Logo temos que jantar Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se escalchão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se escalchão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do caminhão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do caminhão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se escalchão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do caminhão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do caminhão Miranda, a coruncha E Mirão, o corjão Assistem o jogo Tipim e pão E patapim Patapom e patapim E patapom Mirão e Miranda Miranda e Mirão A bolinha Saltitante Chama a sua atenção Eles olham Pelas dúvidas Com intelectual Desprovação Miranda, a coruncha E Mirão, o corjão Assistem o jogo Tipim e pão E patapim Patapom E patapim E patapom Mirão e Miranda Miranda e Mirão Criticos com ideias fixas Olhando sem boa intenção Rindo sempre da bolinha Mostrando o mundo Mostrando o futuro Mostrando o futuro que eles são Miranda, a coruncha Mirão, o corjão Assistem o jogo Tipim e pão E patapim Patapom e patapim Patapom Mirão e Miranda Miranda, Miranda e Mirão O tempo passa E eles sempre Dizem que não Que não Que não Sem perceber Que o jogo Já faz ano e meio Que acabou Miranda, a coruncha Mirão, o corjão Assistem o jogo Tipim e pão E patapim Patapim, patapom E patapim E patapom Mirão e Miranda Miranda e Mirão E patapim Patapom E patapim Patapom Mirão e Miranda Miranda E Mirão O galo se apaixonou perdidamente E uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto a lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu a nadar E a faça cacarear E o galo aprendeu a nadar E a faça cacarear E o galo aprendeu a nadar E a faça cacarear E o galo aprendeu a nadar E a faça cacarear Esse galinho é perigoso O galo se apaixonou perdidamente E uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto a lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu a nadar E a faça cacarear E o galo aprendeu a nadar E a faça cacarear E o galo aprendeu a nadar E a faça cacarear E a faça cacarear E a faça cacarese Oi! Oi garoto! Eu sou Dona Barata Estou um pouco manca Mas não ligo Porque eu gosto muito de dançar Vamos dançar um pouquinho? Vamos! Vamos dançar! A Dona Barata Comprou um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que garçom mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propunhando os passarinhos Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas de atrás Você gosta de dançar comigo? Legal, hein? Muito bom! Vamos, vamos dançar! A dona barata Comprou um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que garçom mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propunhando os passarinhos Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Já não pode caminhar Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tuas de atrás Toma barata, toma barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tuas de atrás Toma barata, toma barata Já não pode caminhar Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha magricela e depenada Venta em frente, galinha A vizinha depenada A galinha magricela Tá vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota Sem parar A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela É magrela de botar A galinha magricela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha magricela Vira a campota e bota quatro Última vez A galinha magricela E bota três, e bota cem, e bota mil A galinha magricela Bota ovo, e bota a banca De mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha magricela e depenada Venta em frente, galinha A vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela A galinha magricela É magrela de botar A galinha magricela E bota um, e bota dois, e bota três E bota três, e bota cem, e bota mil A galinha magricela Bota ovo, e bota a banca De mais bela do Brasil Eu tenho um sapo chamado Pipo Que pula e pula pelo jardim Ele é verde e não tem rabinho Mas ele pula, pula sempre assim Eu digo Pipo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Quanto vai ficar se não parar de girar? Pipo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar Precisa parar E ele pula, pula E ele pula, pula E Dubai Vamos brincar E ele pula, pula E ele pula, pula Tanto vai ficar se não parar de girar Pico vem cá e ele pula, pula Vamos brincar e ele pula, pula Precisa parar e ele pula, pula Tanto vai ficar se não parar de girar Seis patinhos eu conheci Cortos, magros e claros Tinha um monte de especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Suzaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos e nota que observamos Sempre canta esta canção Suzaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos e nota que observamos Sempre canta esta canção Música Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos e nota que observamos Sempre canta esta canção Suzaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Jogando xadrez Todos os passarinhos Vamos dançar Passarinho quer dançar O ravixo vai dançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar Que tem canto pra cantar Alegria de viver Seu virginho quer abrir As ozinhas safadir E o ravixo vai mexer Joginho vai dobrar Dançadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e mar Passarinho quer dançar Passarinho quer dançar Passarinho quer dançar O ravixo vai dançar Porque acaba de nascer E depois voar no azul E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e mar Passarinho quer dançar O ravixo vai dançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar Que tem canto pra cantar Alegria de viver Seu virginho quer abrir As ozinhas safadir E o ravixo vai mexer Chu, 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 chu Joelhinho vai dobrar Dançadinho só pra ver Vamos voar Todos os passarinhos Celebrando Vamos dançar E agora Mais uma vez Passarinho quer dançar O ravixo vai dançar Porque acaba de nascer Chu, 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 chu O moçarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver Seu beijinho quer abrir as asinhas, sacudir e o rabinho vai mexer Joelhinho vai dobrar, pensadinho só pra ver, vamos voar É dia de festa E a dança sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu imã É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu imã É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu imã É dia de festa Dança sem parar E aí E aí A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu Eu tenho um cavalo verde que faz acrobacia Sabe escovar os dentes, anda de bicicleta Tem a barriga calejada, o centro está deitado E quando levo ele no rio, ele entra na água e sai tudo vermelho Eu ensinei a falar, sabe dizer mamãe E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar Sua namorada é loira, muito vaidosa Pinta a boca de vermelho e é muito mandona E quando ela vê o cavalo, ela lhe diz Tenho vontade de te comer, você parece um cheiro verde Vontade de te comer, você parece um cheiro verde Eu ensinei a falar, sabe dizer mamãe E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar Quando a multa aventureira, decidiu viajar Preparou sua equilibragem e na porta foi esperar Um cachorro peludinho, apareceu sozinho Esse é o meu transporte, disse a pulga e pulou E assim se viajou, jojou na orelha do cachorro lanoso A pulga que a viajeirara, quem sabe até onde chegou E assim se viajou, jojou na orelha do cachorro lanoso A pulga que a viajeirara, quem sabe até onde chegou Uma pulga ventreira, decidiu viajar Preparou sua equilibragem e na porta foi esperar Um cachorro peludinho, apareceu sozinho Esse é o meu transporte, disse a pulga e pulou E assim se viajou, jojou na orelha do cachorro lanoso A pulga que a viajeirara, quem sabe até onde chegou E assim se viajou, jojou na orelha do cachorro lanoso A pulga que a viajeirara, quem sabe até onde chegou E assim se viajou, jojou na orelha do cachorro lanoso O leite dela é cremosa, mas que vaca tocha moza Colom, 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 colom Comprei um chocalho pra ela, ficou tão bonitinho nela Ela passeia pela pradeira, batendo um mocho que te brinca a teia Que felizes nós seremos, quando voltes pro meu lado Com teus beijos, os teus beijos Vida minha, que ilusão Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca, é bela O leite dela é cremosa, mas que vaca tocha moza Colom, colom Colom, colom Colom, colom Boa noite, queridos coelhos Aqui vai meu beijo Ao vê-los chegar pra dançar Cada um com a sua cenoura Junto aos olhinhos Tentando abraçar Demos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram saiam pra dançar Boa noite, queridos coelhos Aqui vai meu beijo Ao vê-los chegar pra dançar Cada um com a sua cenoura Cada um com a sua cenoura Cada um com a sua cenoura Junto aos olhinhos tentando abraçar Demos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com a sua cenoura Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram saiam E mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram saiam Pra dançar Pra dançar Todos os coelhos com suas companheiras Me queiram saia pintadinha e o galo carijou. A galinha usa saia e o galo paletou. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. O doutor era o pilho, a enfermeira era o urubu e a agulha da injeção era a perna do pavão. A galinha pintadinha e o galo carijou. A galinha usa saia e o galo paletou. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. O doutor era o pilho, a enfermeira era o urubu e a agulha da injeção era a perna do pavão. A galinha 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 Era uma vez uma gata Com uma manchinha preta no focinho E vivia numa casinha branca Com uma janela debaixo do céu azul Se o florão tocava A gata dizia miau E a estrelinha descia para ouvi-la E logo sorrindo subia o céu azul Eu já não moro mais ali Tenho uma casa bonita Bonita como você sonhava Eu sinto saudade da gata Com uma manchinha preta no focinho E vivia numa casinha branca Com uma janela debaixo do céu azul Debaixo do céu azul Debaixo do céu azul E vivia numa casinha Obrigado.